Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para as pessoas que nunca trocaram o encordoamento do violão, não? Muita gente está me perguntando como trocar o encordoamento, ok? Mas vamos primeiro fazer com a primeira corda, que é a corda que mais desliza, ela é a mais fina, não? Então eu dei um nó aqui na ponta da corda, vocês estão vendo? Só um nó simples aqui na ponta, e na outra extremidade da corda, na primeira corda, eu vou passar aqui pelo cavalete, não? Eu vou colocar aqui na primeira entrada aqui. Não é bom tirar todas as cordas do violão, caso você esteja com o violão com o encordoamento félio, troque uma corda de cada vez, ok? Não todas de vez. Tira só uma e troca, depois tira a outra e troca. Ok, então depois de fazer esse nó aqui na ponta, e passei aqui pelo cavalete, agora eu vou só dobrar essa corda, uma pontinha assim, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou simplesmente dobrar isso aqui, três vezes, passar assim pela outra, assim, está vendo? Três vezes. E apertar aqui. Vou apertar, para que ela fique bem apertada aqui. Esse nó aqui impede que a corda fique deslizando e saindo, ok? Então, mantenho assim a corda apertada, ó. Segura aqui. Enrola aqui, como ela é uma corda comprida, né? Ela é grande. Podemos enrolar aqui bastante. Ok? E começar a torcer. Observe que essa corda tem que subir nas outras que já estão lá, né? Então, ela precisa subir para apertar. Ficar bem apertado aqui e lá embaixo. Já isso. Lá embaixo ela tem um nó. E aqui ela pisa na outra, né? Vou torcendo. Um outro recurso que a gente faz aqui é passar essa corda debaixo da outra, tá vendo? Aí ela está sendo apertada pela própria corda e continua apertando. Agora é só afinar, porque ela não volta mais, né? A corda não vai voltar nem aqui e nem aqui na tarraja. Ok? Então... Agora é só afinar. Como essa primeira corda é Mi, a segunda corda na quinta casa é Mi também. Então a segunda corda na quinta casa é só apertar essa corda aqui. E a primeira terá que soar igual. Puxa um pouco. Tá vendo? Eu aperto assim a corda, empurro para cá e empurro para lá um pouco, para ela ceder. Porque um cordoamento novo ele vai ceder até chegar em uma estabilidade. Quando estiver afinando pela outra corda, escuta mais a corda que está afinada, que é a segunda. Toca mais ela. Depois uma vez a outra. E aí, como ela é uma corda comprida, né? Ela é grande. Podemos enrolar aqui bastante. Ok? Ela ainda vai sobrar. Depois de enrolar, só passar novamente aqui no meio da cravelha ali, um buraquinho. E começar a torcer. Observa que essa corda tem que subir nas outras que já estão lá, né? Então ela precisa subir para apertar. Ficar bem apertado aqui e lá embaixo. Lá embaixo ela tem um nó. E aqui ela pisa na outra. Vou torcendo. Um outro recurso que a gente faz aqui é passar essa corda debaixo da outra. Está vendo? Aí ela está sendo apertada pela própria corda. E continua apertando. Agora é só afinar. Porque ela não volta mais. A corda não vai voltar nem aqui e nem aqui na tarraxa. Ok? Então. Agora é só afinar. Como essa primeira corda é Mi, a segunda corda na quinta casa é Mi também. Então a segunda corda na quinta casa. É só apertar essa corda aqui. E a primeira terá que soar igual. Puxa um pouco. Está vendo? Eu aperto assim a corda. Empurro para cá e empurro para lá um pouco. Para ela ceder. Porque um cordoamento novo ele vai ceder. Até chegar a uma estabilidade. Está vendo? Eu apertei e ela já cedeu. Tornar novamente. Quando estiver afinando pela outra corda, escuta mais a corda que está afinada. Que é a segunda. Toca mais e ela. Depois uma vez a outra. Tá vendo? Ok? Então agora eu vou trocar a sexta corda. Já troquei a primeira. Vou trocar a sexta. Que é... A sexta corda é também nylon. Então, como vocês veem aqui, ó. Por dentro ela é nylon. Com uma cobertura prateada. Um cobre. Essa cobertura é para que a corda fique mais grave. E tem o som do baixo. Todos os baixos têm essa cobertura. Ok? Então, ok. Eu vou agora colocar a sexta corda. Passar aqui pelo cavalete. Na ponta da sexta corda eu não preciso dar o nó. Porque já é uma corda grossa. Na verdade eu só faço nas três primeiras cordas. A primeira, a segunda e a terceira. Ok? Então eu passei aqui a sexta corda pelo cavalete. Aqui eu só dou uma dobra, né? Como eu falei, não vou precisar colocar... Fazer um nó na ponta. Porque esse encordamento é velho. Grosso. Eu só faço esse nó na ponta. Nas três primeiras cordas. Então aqui agora é só segurar a corda. Deixar assim. Apertar aqui. Puxar. Deixar ela bem segurinha lá. E vamos passar aqui agora. Pelas cravelhas. Pela cravelha da sexta, né? Existem pessoas que cortam a ponta das cordas, né? Que ela sobra aqui. Algumas pessoas cortam. Eu não corto porque... Se a corda quebrar na ponta, aqui em cima ou embaixo aqui... Eu posso... Tirar a corda e tornar a colocar, né? A corda é grande, então ela não quebrou no meio. Só quebrou na ponta. Por isso eu deixo, então, essas pontas sobrando. As que eu posso reusar a corda. Então agora aqui é só... Deixar... Fazer com que ela suba nas outras que já estão aqui, né? Ela aperta muito bem. Agora é só uma questão de afinar, né? Quando você coloca logo a corda, aperta aqui, para que ela não solte. E aqui ela só está uma parte em cima da outra, tá vendo? Então é bem simples. A sexta corda apertada na quinta casa... Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco. A sexta corda apertada na quinta casa é a nota Lá. Então é só tocar a quinta corda, que é Lá também. A quinta corda open. E conformar com a sexta. Então a sexta está bem baixa ainda. Vamos confirmar? Conferir? Toca a quinta. Esse é o Lá. Vamos ver a sexta. Opa! Passou, né? Então nós precisamos soar juntos. Mas como eu coloquei a sexta agora, ela ainda está... Ela vai ceder, né? Então eu puxo com os três dedos assim a corda que eu coloquei e aperto com o polegar para dar um ajuste. Assim que eu coloco a corda, né? Dou um ajuste e você vai ver que ela já voltou. Confira. A quinta é Lá. A sexta apertada aqui é Lá também. Ó. Ela voltou. Tem que apertar novamente. Então as duas estão soando o Lá. Então é isso aí. Ok? Troquei a primeira e troquei a sexta. Os extremos, né? A sexta... Segui por seguindo... Essas três cordas aqui são os baixos. Se troca do mesmo jeito. E as três primeiras, né? São os agudos e médios. Também se troca do mesmo jeito que eu fiz. Com a primeira se faz com as outras. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.